Mais um vídeo! Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho, dê seu like para poder engajar esse canal aqui e me segue no meu Instagram. Lá você vai rir mais do que o Bolsonaro, quando o esquemista diz que vai derrubar ele. O link tá aqui na descrição. Pessoal, mais uma vez, você que quer ter liberdade financeira, quer aumentar seus ganhos financeiros, quer poder realizar seus sonhos, não sei, quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer poder viajar, não sei quais são seus desejos, quais são seus sonhos. Mas você que quer fazer isso, quer ganhar mais, clica aqui no primeiro link da descrição. Conheça o curso Destino Rico, do Thiago Gomes. Ele faz comunista, virar capitalista, mais rápido que o Boulos, abrindo a fechadura da sua casa. Ele tem me ajudado muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então, clica aqui no primeiro link da descrição. Conheça o curso. Gostou? Adquira o curso e vai ganhar dinheiro. É super simples. Agora sim, agora podemos ir para o vídeo com essa carinha aqui, de príncipe inglês, depois do acidente radioativo. Exatamente. Bom, pessoal, olha só que coisa interessante que aconteceu esses dias. O Ken Kataguiri, o Jasper do Paraguai, fez uma live dizendo que o pessoal de direita está abandonando o Bolsonaro. E acredite se quiser. Nessa live tinham seis pessoas assistindo. Seis pessoas assistindo e ele tem a coragem de falar que as pessoas estão abandonando o Bolsonaro. Isso que é autoestima. A última vez que eu vi uma live com tão pouca gente assim foi a live do aniversário do meu avô. Só que a diferença é que os amigos do meu avô já morreram. O do Ken não. Essa é a única diferença. Isso que é autoestima, hein? Isso que é autoestima. O cara numa live de seis pessoas falar que a outra pessoa não tem relevância. É tipo a Regina Casé chamar alguém de feio. Não tem o menor sentido isso. Mas tudo bem. Deixa ele passar vergonha, né? Deixa ele passar vergonha. Bom, agora você vai descobrir a verdade sobre o fechamento de algumas cidades. Então, o prefeito do PT, Elias Santiago, do Pará, ele admitiu que ele ainda não quer reabrir a cidade porque ele ainda quer receber um cascalho. É incrível, né? Enquanto você quer que tudo isso volte ao normal pra você poder ir pra rua, pra você poder voltar a trabalhar, pra você poder faltar o trabalho com o atestado, o prefeito não. O prefeito quer que continue assim pra ele poder ganhar dinheiro. É por isso que eu vou pedir pra vocês, pessoal, compartilhe esse vídeo em massa porque isso pode estar acontecendo em outras cidades e muita gente não tá ligada. Então, compartilhe aí bastante pra outras pessoas se ligarem nisso. Então, agora vamos ver o vídeo, depois eu vou comentar mais e você vai comentando. Olha a festa, olha a festa. Talvez vocês não me entenderam ainda. Realmente, ainda não entendi. Os municípios que estão mantendo a restrição contra a pandemia estão recebendo recursos. Cara, cara do pau. Os municípios que abriram deixaram de receber. Deixaram. Então, eu já recebi 3 milhões de reais por estar combatendo a pandemia. Deve estar combatendo. Eu vou receber 1 milhão e 10 anos. Eu devo receber semana que vem e eu não recebo 1 milhão e 30 anos. Então, deixa eu receber esse 1 milhão e 30 anos aí eu libero. Tá bom? Olha a viagem. O prefeito está com uma cidade fechada, isso é, ninguém ganhando absolutamente nada, renda zero. E ele pede para a população ter calma, porque ele ainda precisa receber 1 milhão e 300. Isso tudo em uma festa, com aglomeração, todo mundo sem máscara e ainda tem gente que bate palma. Olha só, é uma maravilha, né? Eu não sei se é uma festa ou se é um ciclo do DT. A gente fica na dúvida, né? É verdade. Agora, eu estou conseguindo entender por que de uma hora para outra, de repente, mais do que quadruplicou o número de infectados em algumas cidades. Não é a pandemia do coronavírus, é a pandemia do com grana eu vivo. É exatamente assim. Aí que a gente vê como que tem prefeito e governador cara de pau. Porque você trabalhar, você não pode trabalhar. Você não pode ir no parque com a sua família, você não pode ir na praia curtir um arrastão, você não pode fazer absolutamente nada. Mas agora, para você ser mesado na eleição, aí você pode. Isso é, trabalhar para eles, você pode. Agora, curtir um arrastão na praia, você não pode. Aonde que está a liberdade nesse país? É por isso que eu falo, compartilhe esse vídeo ao máximo para que mais pessoas abram o olho. E se seu prefeito estiver fazendo essa sua cidade, não vote nele. E também, pergunte aos vereadores se eles apoiam isso. Porque se apoiar, também não vote nele. Por quê? Porque eu não estou vendo nenhum deles falar assim, ah, se a população não está ganhando, eu também não vou receber. Por quê? Porque o seu imposto que paga o salário deles. Eu não estou vendo ninguém falar, ah, porque eu não vou receber, porque não é justo, se eles não estão recebendo, pelo menos eu não recebo, eu vou economizar dinheiro público. Eu não estou vendo ninguém fazer isso. Então, compartilhe ao máximo para que outras pessoas vejam o que estão acontecendo e abram o olho nas suas cidades. É só assim que a gente vai acabar com essa abacalhação. Tá bom, pessoal? Então, por isso estou falando. Compartilhe aí para que outras pessoas se informem. Bom, pessoal, comenta aí. Se seu prefeito estiver fazendo isso, comenta qual cidade que você é para a gente poder ficar sabendo. Se você não tiver nada para falar, comenta para poder engajar o vídeo. E também, se você quiser ganhar dinheiro, clica aqui no primeiro link da descrição com esse o curto Destino Rico do Thiago Gomes e vai ganhar dinheiro. Vai ser feliz. Assista o vídeo anterior a esse da Anitta. A Anitta fez mais uma live e falou bosta de novo. Não é novidade, mas com certeza você vai rir bastante. Isso que é importante. Então clica e chame sua família para todos vocês rirem. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, pessoal? Mas você sabe a gente se vê. A gente se vê no próximo vídeo.